O time do Real Madrid perde a primeira partida das oitavas da Champions por 1x0 e hoje tem a difícil missão de reverter. Krakenel é o artilheiro e todo mundo confia nele. Episódio de hoje temos aí o Vila Real, temos o Betis e temos um El Clássico contra o Barcelona. Esse jogo aí vai decidir se a gente vai ou não ter chances de título ainda, já que é um confronto direto. E obviamente a gente tem o jogo da volta, a decisão da Champions contra o Zenit. O jogo do Barcelona é importantíssimo, a gente tem que vencer os dois antes dele para chegar e tentar diminuir ou quem sabe passar os caras vencendo o Clássico. De momento a artilharia da Champions, Krakenel está a um gol na quarta posição. Já na La Liga ele está sobrando com incríveis 17 gols marcados e olha que a gente está no Super Lenda. Bora que bora então manos, vem de voadora no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente aqui qual o episódio mais emocionante até agora da série do Krakenel. Na opinião de vocês, quero ver quem vai comentar mais ali e eu quero saber realmente se vai ter um episódio favorito aí da galera. Lembrando que a gente está jogando no Google's Patch, o melhor e mais atualizado patch já feito na história para a PES 2021. O link dele está nesse único link onde tem uma lista com os melhores patches e option files do mercado. Você comprando qualquer um deles vai ter suporte via WhatsApp, também é vendido na Hotmart e ainda pode me mandar mensagens lá no Instagram se tiver alguma dúvida. Mas ó, tem que comprar pelo link da descrição. Tamo junto e bora para o vídeo. E já tem a primeira bola ali com a Mavinga, a Krakenel, ah cara, não era para mim não. Deu bom, deu bom demais, veio o chute travado na defesa. Primeira grande chance aí do nosso time. Vamos buscar a vitória a qualquer custo. A gente sabe da importância disso. Já tem mais um lance, hein. Tem mais uma jogada. Tapa ali no Kraken. Protegeu, tocou. Pediu, recebeu. Olhou, mandou. Errei para o Vini, velho. Errei o passe. Vai ter mais uma movimentação do nosso time, hein. Chega mais. Vai que a Mavinga tentou ela por cima. Krakenel, escora. Vai na tabela. Vai, moleque. Isso. Domina. Rola. Olha. Pede. Pede. Mas não chega. Tem bola. Recebe, moleque. Vamos lá. Corta a luz. Camavinga está pulando mais que Canguru. Krakenel abre a Saná. Moral a jogada é com o Mendy. Puxou para o Vini. Nem para o Vini, nem para o Camavinga. Olha a sobra no Valverde. Chegamos de novo. Estamos chegando e estamos jogando bem. Mais, mais, mais. Vai o Uruguaio. Boa no Mendy. Capricha, Mendy. Deixa sair não, Mendy. Deixa sair não, velho. Cruza de primeira. Vai, moleque. Vem, 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 garoto. Vai puxando o bonde. Marcação só cerca de longe. Kraken dá o tapa para o Vini. Júnior defendeu o goleiro. Mas estava marcado o impedimento. Percebe, garoto. Faz o giro. Marcação está ali. Fintou bonito. Levou vantagem. Não teve. Mas vai ter. Vai ter. Vai, Vini. Vai, Vini. Para frente, Vini. Ele quis tocar para o Mendy. Ele poderia ter chutado e carregado essa bola. Para Real. Encostou o Krakenel. Passou o Camavinga. Tabelinha, Vini. Escora. Rodrigo. Vai, Krakenel. Que não. Catch me is a goal. Do Real Madrid. Ele. Do Real Madrid. Sempre dele. Sempre dele. Cara, eu estive quase tocando ali para o companheiro do lado. Mas falei. Essa está muito afeição. Essa está demais. Novamente jogada que a gente constrói. A gente veio criando a jogada. Buscando lá no meio campo e trazendo para o gol. Está belaça. O passe do Rodrigo também sensacional. Chute de canhota. E o submarino amarelo tenta estragar nossa festa. Bate ali. Juizão já marcou escanteio. Krakenel está aqui no esquema, hein. 44. Véi. Vamos ver o que acontece. Fica ligado para ajudar esse time aí. O goleirão dá um soco. Vai que é tua, Kraken. Busca ela. Busca, garoto. Busca. Vai no carrinho. Faz a falta. O juiz dá vantagem. Vem mais uma bola. Sobrou no Kraken. Não teve vantagem para a nossa sorte. Krakenel. Limpou bonito. Tocou de ladinho. Vai acabar o jogo. O lança. Manda essa. Bota para correr. Krakenel. Ele foi lá. Ele desarmou. Ele buscou o lance. Ele recebeu. Mas perdeu. Pode acabar. Finaliza. Finaliza. Vitória suada de novo. É super lenda, irmão. Aqui não tem jogo fácil. 1x0 é goleada. E o Kraken novamente melhora em campo. E é isso, ó. Com 1x0 ali, essa vitória suada. O Barcelona empatou. A gente diminuiu para 3 pontos a diferença. Aí, rapaziada. Antes que a galera que estava perguntando. Olha só. As configurações aqui ficam nível lenda. Mas tem o Cider. E no Cider a gente bota a jogabilidade mais insana possível. Para ficar realmente hardcore. Por isso a gente chama de super lenda. Bora encarar o Betis. E vamos buscar mais uma vitória. Seja 1x0. É vitória do mesmo jeito. É, mas já 5 minutos. Mal começou a partir do Betis aí com seu segundo, terceiro uniforme. Mete 1x0. Defesa do Real tirou, mas tirou mal. Olha o Camavinga, velho. Olha o que o Camavinga fez. A gente tomou gol do Diego Souza, que já renasceu aqui na série. Está aí no Betis. E olha, mais um lance. Mais uma bola para ele. Dominou, bateu. E dessa vez o nosso goleiro. Vamos, time. Crack. Dominar essa vai para cima. Espera a opção. Os caras marcam. A gente toca na hora. Tem bola para o Camavinga tentar se vingar. Se vinga do gol que você deu. Outra bola lançada. Vini Jr. Parou no goleiro. O tapa ali para o Vini foi sensacional, cara. Quem mandou essa? O Toni Kroos? Não, ele rolou. Quem lançou ali eu não vi. Mas o Vini bateu certinho. Nem vou ficar mais na área, não. Vamos ficar aqui de fora. Vini, só escora. Crack. Ah, opa. Opa. Penalti, mano. O Crack Neo deu uma de Neymar. Tem bola. Vai, 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 time. Agora. Tabelou. Botou na frente. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Sai para lá. Sai para lá. Crack Neo, linha de fundo. Cruzamento para o Rodrigo. Assistência. E a gente volta para o jogo. Ó, 73 minutos. Ainda dá para buscar pelo menos um pontinho nesse jogo. Boa. Aí vem o Mendy. Errou de novo o Mendy, velho. Já perdi a paciência com o Mendy. Já perdi a paciência com ele. Eu vou tomar cartão amarelo. Agredir o goleiro. Achei que poderia ser até um vermelho, hein, mano. Poderia ser até um vermelho. A gente chegou atrasado ali no carrinho. O cara chutou. E a gente acertou ele. Remamos, remamos. Mas a gente perdeu o jogo. E o Barcelona venceu o Vila Real. Agora é confronto para vencer e continuar sonhando com o título. Porque se a gente perder do Barcelona, aí já pode dar adeus. Porque os caras vão abrir nove pontos. Para essa decisão, o time vai concentrado, né. Crack Neo, militão ali conversando, trocando aquela ideia. Vamos lá, hein, rapaziada. É o clássico. Naquele pique do moleque doido. Real Madrid já começa entregando essa paçoca, velho. É o Vitor Roque. Ai, pediu para tomar um a zero. Ainda bem que o Vitor perdeu. Escapa, time. Vai, Vinizeira. Para o Crack. Abre o jogo, Crack. Excelente bola do Crack. Modric vai mandar. Mandou. Isso, garoto. Deu certinho o lance. Vai, Crack Neo. Fintou. Olhou. Caprichou. Mandou. Tira a defesa do Barça. Volta para o Real. Vamos, Viní. Chapeleu dentro da área. Sobra. Camavinga. Crack, Crack. Gol. Gol. Não. 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 E aí o Real Madrid deixa o Barcelona jogar na maior facilidade. Olha só a tabelinha com espaço para o chute. Dessa vez o Courtois não salva. Bate essa bola curta, mano. Não cruza. Vem comigo, Modric. Passa. Toma ali bola. Agora devolve no corredor. Ah, não. Vinícius Tobias atrapalhou. Ele tentou, né? Tentou dar essa bola para a gente ali, mas acabou que atrapalhou a minha chegada para o chute. E esse passe ali no Vini não chega. Vai real de novo. Crack Neo. De primeira aça no Camavinga. Forcei demais. Vamos, time. Vai ter mais um ataque. Moleque Neo corre para lá. Ah, passei tudo errado. Mano, vamos lá para o segundo tempo. A gente vai ter que jogar muita bola para chegar junto. Aí tem bola lançada. Tem tabela acontecendo. Cavadinha no crack, no crack. Nossa senhora. Vai, vai. Volta. Volta real. Pressiona, Modric. Todo mundo chega junto, time. Tem que ter mais vontade. Vamos, vamos, vamos. Corre em velocidade. Vai receber a frente. É agora. Marcação está ali. Crack Neo. Naquele jeitão dele. Vai para cima. Fintou. Lindo lance do Crack Neo. Rolou para fazer. Vai, meu time. Por que esse cara cismou de preparar o chute? Tem que ser uma bola de primeira ou toca para alguém. Aí não tem condição, velho. Sinceramente. O Real Madrid não está para o crime nessa temporada. Olha só. 2x0. Vitor Roque. Camavinga, Crack Neo. Bota para correr, Camavinga. Para mim, Camavinga. Para mim, Camavinga. Mano. Ele tentou ali o companheiro, é verdade. Mas, cara, eu estava muito mais fácil. Eu estava correndo por fora. Vai de novo o Real. Capricha, Camavinga. Ah, passe errado dele, cara. Ele não acerta a 1, mano. Não acerta a 1. Finalmente tiraram o Camavinga e botaram o Tony Cross. Agora você vê. Vai deixar o Tony Cross no banco e o Camavinga de titular. É brincadeira, né? Para armar a jogada. Uh, olha só. Deu mole. Deu mole. Deu mole. Pênalti. 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 Penalidade máxima. Krakenel está caído ali. A arbitragem já para o lance. Manda cartão amarelo. E eu acho que a gente se lesionou, hein? Estou achando, rapaziada. Estou achando. Nossa. Ele vai dar falta, hein? Não vai dar pênalti. Para mim, foi em cima da linha. Mas, tá. Deixa quieto, né? Krakenel na parada. É bola na rede. É bola na rede. É bola na rede. Nossa senhora. Olha só a batida, mano. O VAR checando o lance. Possível gol? Não. Bateu no travessão e que ficou para frente. Mas volta no Real Madrid. Bola no Kraken. Ajeitou. Bateu. E o Donnarumma pegou. O time do Real Madrid reclamando muito do VAR nesse lance ali que deu falta, né? E não deu pênalti. Para mim, foi em cima da linha. Em cima da linha é pênalti. Foi bem complicado o lance. Krakenel protege e consegue distribuir no Carvajal. Pede de volta. Isso, garoto. Vai para cima. Fintou. Aí, mais um pênalti. Mais um. Mais um pênalti. Ah, não aguento, cara. O VAR pode checar o lance aí. Mas se ele não chamar o árbitro, não adianta, cara. Ele pode interpretar que é um lance de interpretação do árbitro. Olha só. Muito. Mas muito pênalti, ó. Joelho com joelho. A gente já tinha tirado a bola do zagueiro, ó. Novamente era para ser expulso. Seria o segundo amarelo dele. Cara, muito revoltado. Muito revoltado. Olha o lance. Tirou o nosso gol, cara. E o segundo lance pode até achar que também foi. Tinha dois. Mas vamos real, vamos real. A gente está sendo assaltado. Já era para estar 2x1 no mínimo. Já era para a gente estar na cola para empatar esse jogo. O time trabalha. Vem, vem, vem. Não. Não. Não, Carvajal. E aí o Victor Roque vai tampar. Vai fechar a tampa do caixão. 3x0. Mas roubado, cara. Se a gente tivesse feito 2x1 ali no pênalti, ou no outro pênalti que foram dois, a gente teria até empatado esse jogo. Ridícula essa arbitragem, mano. Muito roubado. Vamos lá, craque. Chega junto, garoto. Já deu o tapa. Pediu na frente. Vai chegar. Carvajal. Rolou para o chute do Rodrigo. Saiu fraco. Craque Nel já viu o Toni Kroos. Tentou essa bola para ele e deu bom. Deu bom. Mas o chute foi travado na marcação do Barça. Vamos pressionar aqui o goleiro para não recuar para o goleiro. Não adiantou nada. A gente corre igual o João Bobo. E aí fomos humilhados. Hat-trick de Victor Roque. Acabou. Acabou, mano. Chocolate que a gente tomou. Parei. 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 Quatro do Victor Roque. Cinco a zero. A defesa. E o time estava bem, cara. A gente... Os pênaltis ali desanimaram todo mundo. Agora, sinceramente, velho. Esse placar aí não condiz com o que a gente jogou até os dois a zero. Os pênaltis lá sofridos pelo Craque Nel e não marcado pelo VAR. Muito menos pelo juiz. Nove pontos já era. Cara, a gente não vai alcançar nunca o Barcelona. Está praticamente impossível. E bizarro, né, cara? Agora só tem a Champions e a gente ainda tem que reverter um placar. E, ó, Craque Nel lesionado. É muita sacanagem, ó. Cinco dias fora e a gente vai estar fora do jogo contra o Zenit. Muitos roubados e ainda sai lesionado. Eita. Para a nossa sorte, o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Meteu 3 a 0 no Zenit. 3 a 1 no agregado. A gente avança. Menos mal, né, cara? Agora esses outros jogos. Está difícil. Nove pontos acabando o campeonato. A gente simula. O Barcelona também está goleando. Vamos focar só na Champions. E já temos o adversário aí, que é o Galatasaray. Quartas de final. Vamos deixar essa parada para o próximo vídeo. Esse é o Google's Patch. E tem o melhor option file 100% atualizado para PS4 e PS5. Também na descrição é o único link onde tem uma lista completa dos melhores patches. Option files para PS3, PS4, PS5 e PC. Com certeza vai ter um que vai te agradar, além dos jogos originais. Dá uma ligada. Compre por esse link para ter todas as garantias da Hotmart. Uma semana de garantia. E ainda por cima, ter lá, poder me chamar no Instagram, tirar dúvidas. E, obviamente, você vai ter o suporte via WhatsApp dos criadores. Tamo junto é nóis. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.